VULADA SICK Talvez alguém possa me ajudar! Ei! É meu! Meu! Onde está a mamãe? Vamos encontrar a mamãe! Sim! Mamãe! Mamãe! Onde está você? Oh! Mamãe, você está aqui! Oi, meninos! Vocês podem me ajudar? Ok! O que você está fazendo, mamãe? Eu estou construindo uma casa de três andares! O primeiro, o segundo e o terceiro! Uau! Vai ser uma casa gigante! É hora de construir! Sim! Dê-me blocos! Niki, precisamos de mais blocos! Ok! Oi, precisamos de mais blocos! Ok! Ah! O helicóptero está chegando! Niki, vamos! É pra você! Segure! Jupert! O piso térreo está pronto? Ainda não! Vai ser uma bela casa! O primeiro andar está pronto! Muito bem! Oh! Bom trabalho! Vamos, Niki! Ufa! É mais alto do que eu! Niki, você viu o Vlad? Ah! Ali está o Vlad! Eu pego você! Primeiro andar feito! Segundo andar feito! Terceiro não feito! Vamos, Niki! Vá trabalhar! Ok! Vamos lá! Vamos! Pare! O terceiro andar será o mais legal! Sim! Ufa! Terminado! Meninos! Nossa casa está pronta! Meninos! Eu estou chegando! Eu escolho o terceiro andar! Eu quero o segundo andar! Ok! Eu gosto do segundo andar! Oi, Niki! Oi, Vlad! Oi, meninos! Eu estou aqui! Oh! Meninos! Precisamos de imóveis! Vou chamar a mobília! E eu? Olá, eu já preciso de imóveis! Ok? Uhul! Uhul! Ok! Ai-ya! Flávia! Flávia! Obrigado! Vlad, é o seu quarto! Legal! Mar doce lar! Bem-vindo ao meu quarto! Eu tenho uma TV! Eu gosto do meu quarto! Meninos! Vlad, Nick! Bem-vindos ao meu quarto! Você gosta? Sim! Eu também! Bela Vista! Você gosta? Sim! Vamos, meninos! Aaaaaaah! Uhul! Vamos! Vamos! Aaaaaaah! Vamos, Nick! Vamos! Olá! Uma pizza, por favor! Ok! Gostoso! Gostoso! O quê? Ai! É hora da pizza! Oh! Oh! Mamãe pediu pizza! Precisamos de parar aqui, agora! O que aconteceu com a minha pizza? Hahaha! Ei! Quem comeu a minha pizza? Me dêem uma nova! Ai! Ai! Hum! Gostoso! Me dê pizza! Não! Haha! É a minha pizza! Yummy! Ai! Minha pizza! Olá, mamãe! Oi, Nick! Como você tá? Eu estou bem! Ah! Tudo bem! Você tem pizza pra nós? O quê? Não! 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 É a minha pizza! Ah! Oh! Tchau, mamãe! Toca aqui! Tchau, tchau! De novo! É a minha pizza! Ah, meninos! Alô? Eu preciso de pizza! Ok! Cris! Ei, Cris! É a minha pizza! Ai! Oh, não! Ah! Eu tenho suco! Ah! Oh! Copo! Hã? Hã? Hum! Hum! Hum-hum! Hã? Ei! 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 É o meu suco! Desculpe, mamãe! Ei, vizinhos! O quê? O quê? Por que pegaram minha comida? Você precisa comer comida saudável! Sim! Ok! Comida saudável é boa! Tchau! Então, vamos lá.